Fala pessoal, beleza? Quem fala aqui do canal Tática 21 E eu estou voltando aqui com a nossa série Né? De Resident Evil 4 Modo... É o modo Normal Modo normal e para PC, beleza? Então a Ashley foi Raptada aí no Outro capítulo, então vamos continuar Aqui com a nossa série, eu vou dar safe aqui Porque eu vi que o vídeo Passado Deu certo né, a gravação Já temos 7 horas de jogo, já? Já 7 horas, hein? 7 horas de jogo Dá para zerar em 1 hora, porém Como eu não estou nem aí, eu vou jogar do jeito que eu quero Beleza, ah não, a gente veio daqui Então a gente Vai para cá, caramba É, vamos Usar uma ervinha aqui Aqui ó, vamos pegar essa aqui Comendo essa aqui E já vamos usar Aqui, já deixar tudo certinho né Beleza, é só isso né Vamos continuar então aqui com a nossa série É para cá Onde a gente está? Ahn, a gente está aqui Vamos matar aquele lá em cima Porque aquele lá em cima Tá vendo? Ele avisa os outros Entendeu? Se não é matar ele Tentação, já estou com aquele leão assim né Aí se não é matar ele, ele não vai avisar os outros carinha que nós estamos aqui Beleza? Então Deve ter mais Não, não tem não Se a gente A Ashley lá E a gente tem que matar esse bicho aí Aqui deve ter uma spider Tá Ahn, aquilo ali vai acertar em nós Aí se nós não tivéssemos matado aquele carinha que está lá em cima Tá vendo? Ele ia avisar e ia aparecer mais carinha aqui Porém, nem matou ele É, não adiantou muito não né Olha lá Era esse carinha que avisava Tá vendo? Eu sabia que aqueles carinha atacaram Troço Agora vai acertar Só que Ele vai matar ele sozinho, quer ver? Eu não vou desperdiçar um tiro de pistola nesse cara né Beleza Será que tem como matar ele? Não tem como matar esses carinha Então Vamos sair correndo aqui Loucamente Vamos subir lá em cima né Porque Tá bom, você atira Ai morre vai Vamos usar mais uma ervinha aqui Porque nós já tá fudido de erva né Mas não dá nada não Vamos aqui ó E pegar os Carinha que é o de rifle Beleza Beleza Já matamos eles Já estamos com 100 mil Não é 10 mil É Tem uns itens aqui Eu não sei se é por aqui que a gente tem que entrar Se é por lado de baixo Mas se dá pra entrar por aqui Por que que eu não vou entrar? Pera aí Tem como entrar por lado de baixo também Porém 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 Eu não sei Eu vou entrar por lá de baixo Tô nem aí Eu não sei o que acontece se eu entrar por lá de baixo Provavelmente vai chamar a atenção de todos lá em baixo E já que nós queremos isso né Então Vamos entrar por lado de baixo mesmo Mas o lado de baixo tá trancado Bosta É por isso que a gente entra por lado de cima Beleza então Então vamos continuar aqui Se não fosse o mundo apocalipse aqui nessa parte da cidade Provavelmente Opa a gente já passou A gente vai evacuar Tu começa tudo aqui Onde vai apocalipsar todo o mundo né Porque no Resident de vocês A Ashley leva a praga pra lá Então A gente tem que descer ou tem que subir mano Eu não sei Acho que a gente tem que descer Aqui vai ter bastante item Eu acho Tá é aqui que a gente aparece né Tipo E não pode ir por aqui Só que Eu acho que o caminho certo é ir por aqui Porém Eu sempre tenho que ir direto no ponto né Então vamos voltar É lá pra cima Que talvez tenha alguma coisa lá em cima Porque já faz um tempo que eu não jogo Eu não lembro Então a gente Vamos subir lá pra cima de novo E ver o que tem aqui pra pegar Realmente tem algumas coisas pra pegar aqui Realmente dinheiro não tá fazendo muita falta Sabe Então Mas sempre é bom pegar né Sempre é bom pegar Já que eu gasto muita munição né Já que eu só tô num É melhor ter Ah eu tenho que destravar aquele negócio ali ó Eu já vi Cadê? Beleza Vamos Acho que esse aqui é o último andar Ainda tem mais um andar aqui Aí a gente tem que fazer o negócio funcionar Porém Tá enroscado uns negócios aí Ah mano Você tá de brincadeira Vem Ó Aqui tem um ó A gente subiu Aí vai ter que descer lá embaixo Porque eu vi um lá embaixo Tá lá embaixo É um outro Vamos descer aqui O episódio inteiro vai ser só aqui mano Eu vou ter que encerrar Só porque eu demorei aqui Ali é o outro ó Será que tem mais algum? Vou descer só por garantia Beleza Acho que não tem mais nenhum Realmente eu não lembro Porque eu tenho que Ativar isso aqui Realmente eu não lembro Mas vamos continuar aqui Opa Quase arranquei o microfone fora Então vamos aqui Ativar Essa merda Aqui Beleza Tá funcionando agora Ah Ativou o que? Quero saber o que ativou Ah Tá Que qualidade ruim da porra é essa E abriu aqui Então não foi a toa Ih esse negócio aqui Ah então Isso aqui são sobre os negócios aí Do troço aí Que vai Que vai enfrentar mais pra frente Que não já tá enfrentando É sobre esses Esses negócios aí Só que porém Quem tá atirando Ele vem Tem mais um Mas tem outra Em Ao menos Dropou alguma coisa Beleza Beleza Vamos continuar Então Aqui é onde a Ney entrou Aquela portinha Que a Ney entrou A gente tem que descer Pra baixo agora Natalou caramba Vai tomar no rabo Agora a gente sobe de novo Rapaz Mano Sabia que a pistola dava Tanto tiro assim não Acende logo Eu não lembrava que a pistola Dava uma rajada de metrador assim não Beleza Vamos continuar aqui Vamos continuar aqui Vamos continuar aqui Vamos continuar 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 Tem um item ali pra nós pegar, ó. Que eu não sei como é que os carinhas já morreram. Mas eles morreram. Eles morreram sozinhos até. É... Beleza, vamos continuar então. Beleza. Temos sniper, vamos usar sniper, né? Deixa eu ver se tem mais nada pra pegar aqui. Tem safe aqui. Vamos! Coitado. Sabe de nada. Beleza. Sabe nem com quem ele tá se metendo, né? Beleza. Vamos dar uma leve organizada aqui no nosso inventário. Beleza. A coitulão já tá aí, mas ela não compra espaço nenhum. Por enquanto, agora. Então vamos continuar aqui no... Opa! Sabe, eu achei que era mais... Rapaz, eu vi o cara com o maior cochilão, achei ali. Opa! Opa! Tá me tirando, irmão? Vai por trás assim, não pode... Tá louco? Estamos de dose aqui Mano, no céu Da onde é que tá vindo tanto ganado assim? Eu sabia, mano Eu tinha escutado o caralho Atirar uma troca em mim aqui Vamos usar esses play aqui Cara, eu tô mais fudido que Eu fui bobear, né Eu bobear dessa vez, tá Eu Confesso que eu bobear Ó, Fih, mano Você tem que parar com isso, mano Já gastamos todas as ervas aqui Já estamos na merda de novo Sumiu o item, ó Beleza Vamos combinar essa com vermelho aqui Já vamos usar aqui Beleza Vamos continuar aqui E esse aqui? Não dá pra ir pra lá Não dá pra ir pra lá Vamos continuar, então Caramba Deu bosta Aquele ali é o mais difícil Mas como estamos de sniper aqui Eu mato eles facinho Vamos esperar eles Passa Deu merda Vamos andar devagarzinho aqui, ó Pra pegar esse aqui Porque aí tem que some Ai, caralho Valeu aí, ó Ó, muito obrigado Temos uma granada Escende de ar aqui Acho que eu já consegui matar todos Então Vamos matar ele aqui Ravidex Caralho Errou Vamos pegar aqui Os itens E vamos esperar ele Falou, otário O que que você foi fazer lá, meu filho? Nem sei o que ele foi fazer lá, sabe? Beleza Já que eu vou matar ele na faca aí Mas O vídeo já tava muito grande Então eu decidi matar ele aqui Na pistolinha mesmo 15 mil pesetas E Nada demais E também como é no modo normal É fácil passar, né? Dá pra usar isso aqui, ó Entendeu? E matar ele fácil Tem alguma coisa aqui? Acho que não Tem nada ali? E é isso Então Pessoal Vou ficar o vídeo por aqui Se você gostou Deixa o seu like Se você não gosta Ou não deixa Se inscreva no canal É isso Se você não é inscrito E gostou do jeito que eu gravo Deixa o comentário aí também É bom sempre ler um comentário E a gente se lê no próximo vídeo E falou até mais E aí Obrigado.